A CIDADE NO BRASIL 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 PORColho, BORA ! Chega em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Que eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso E tá com a gente, JG Pico de Ouro Vai, esquina, grilhos Meu patrão, Bahia MFG, Arinha, Miguel Bernardo Meu patrão, Júli Senei Grava, 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 Jordi O rei do forró Vem, sou cedo, meu patrão, João Sô O homem é bom de alto, você? Cê é volume 4, mano Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já sei que o nosso caso é feito de quintas e quintas Avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer a gente E arregar com saudade do peito Olha aí, que defeito E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço, vem logo Parece que o nosso amor te revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço, vem logo Parece que o nosso amor te revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já sei que o nosso caso é feito de quintas e 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 quintas Um beijo, um abraço, vem logo, parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou, e nesse vai e volta Parece que um beijo, um abraço, vem logo, parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou, é só começo E nesse vai e volta, parece que um beijo, um abraço, vem logo Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou, é só começo dessa nossa história Aledão Laranjinha, meu brother É o menino das laranjas lá Salvinho Aledão Laranjinha, meu brother Olha aqui por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Beijão no outro e na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Canta bebê Olha aqui eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim Fala comigo bebê É o forrozeiro e Zé Pegada Volume 4 Agora turma boa de Lusilândia Turma boa do Denox Tá com a gente Vai de Porco Ormoso Maranhão Tem que respeitar É o forrozeiro e Zé Pegada Canta bebê Olha aqui por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você beijão no outro e na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Olha aqui eu não tô querendo Me amo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Respeita o nosso fim Corazãozinho Puxa o vaqueiro É o forrozeiro e Zé Pegada Volume 4 Chama Opa, Rosão Ao vivo pra você Respeita o nosso fim E o povo vai Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E pra tocar nos varedões tem que ter pegado Dos carros de som tem que ter pegado Pra tocar nas vagas tem que ter pegado A galera grita no meio do salão A banda quando é boa tem animação E o porroseiro gosta de banda que tem pegado Arrega-se de banda que tem pegado Banda pra ser boa tem que ter pegado Se não tiver pegado ela não vai acordar Tem que ter pegado a boca ou dançar Se não tiver pegado eu não vou dançar A banda que manda pra ser boa tem que ter pegado Se não tiver pegado ela não vai acordar Tem que ter pegado eu não vou dançar E não tiver pegado eu não vou dançar Campeão alto de vídeo, vídeo, paredão, vídeo, azul Arregaça! Olha o bloco, olha o pecador, olha o swing Isso é toque porroseiro, bicho!